DJ Naldo, o bravo do brega fã E aí, barca na batida É fada ou bruxa? Só a voz já dá o drama E tá novinha malvada, novinha cruel Ela toma um ABL e já quer parar no motel Ela tá ficando louca, beijando na boca Tá ficando louca, querendo tirar a roupa Ela tá ficando louca, querendo tirar a roupa Que coisa louca Eu te chamei pra foder Foi pra foder goçoso Tá com a sua picanada me achado Faz eu querer de novo Eu te chamei pra foder Faz eu querer de novo É o diamante, bebê, é outro sabor Eita novinha malvada, novinha cruel Ela toma um ABL e já quer parar no motel Ela tá ficando louca, beijando na boca Tá ficando louca, querendo tirar a roupa Ela tá ficando louca, querendo tirar a roupa Que coisa louca Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder gostoso Tá com a sua pica na minha chanta, faz eu querer de novo Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder gostoso Tá com a sua pica na minha chanta, faz eu querer de novo Eu te chamei pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder Eu te chamei pra fuder Foi pra fuder com zu Faz o querer de novo É o diamante, bebê É outro sabor DJ Naldo, o bravo do brega funk Porra, essa tá no beck Puta, é o barato Discute, discute com uma bichinha Quero nem saber, hoje eu vou baratinar Vou transar e vou beber Vou fumar o rebequear o som de Matuê Suas amiga quer me dar, eu tô doido pra comer Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada, casamante com os amigos Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá mandando Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada, casamante com os amigos Me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Discute, discute, discute com uma bichinha Quero nem saber, hoje eu vou baratinar Vou transar e vou beber Vou fumar o rebequear o som de Matuê Suas amiga quer me dar, eu tô doido pra comer Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada, casamante com os amigos Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá mandando Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada, casamante com os amigos Me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Pedrinho do charme, yo, diferenciado E o gigante? Acordou! E ela gosta de desenvolvido, viajar nos cria Pra ter que ir mais tarde, que hoje vai ser festinha Chama as amiguinha pra eu fazer uma proposta Tu sentar de frente e ela de costa Sem tu sentar de enfrente, então vem de costa Tô descendo a xerequinha, quinha, 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 quinha Desço, 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 desço Desço, 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 på maldade Beijo! E ela gosta de envolvido, viajar nos cria Pra tá aqui mais tarde que hoje vai ter festinha Chama as amiguinha pra eu fazer uma proposta Tu senta de frente e ela de costa Sem tu sentar de enfrente e tô bem de costa Vou descer na xerequinha, quinha, 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 quinha Desço, 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 desço Vai me sarrar, me bota vai sarrar na picadura Vai me sarrar, me bota vai sarrar na picadura Estou descendo a xerequinha, quinha, 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 quinha Desço, 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 desço O desce, o desce, eu não xeraquinha Não bota, adeus, desço, desço Do desce, do desce Mostra não, meu humor DJ Naldo, combined do mundo falando Sai da frente e nós tá rasgando tudo É o anônimo Uma de uma tia que tá pesado, hein E sacas só como essa menina mexe Toda sensual, a safada me enlouquece Mora na favela, mas se tem bala, ela desce A bunda no chão tá colando igual chiclete E quando eu ligar meu paridão Quando eu ligar meu paridão Quando eu ligar meu paridão Segura essa sequência que ela vai dar com o bundão Esse é meu talento Pode, 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 pode jogar Se acabar a rebola Quando eu começar tu vai ficar sem a Então pode espinar que eu vou disparar Tem mica que ela vai se empolgar Pode, 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 pode Pode, pode, pode jogar se acabar a rebola Quando eu começar tu vai ficar sem a Então pode espinar que eu vou disparar Tem mica, tem mica, tem mica Tu vai ficar sem a Tem mica, tem mica, tem mica Eu vou, eu vou disparar Tu vai ficar sem a E saca só como essa menina mexe Toda sensual, a safada me enlouquece Mora na favela, mas se tem baile ela desce A bunda no chão tá colando igual chiclete E quando eu ligar meu paridão Quando eu ligar meu paridão Quando eu ligar meu paridão Segura essa sequência que ela vai dar com o bundão Esse é meu talento Pode, 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 pode jogar Se acabar a rebola Quando eu começar tu vai ficar sem a Então pode espinar que eu vou disparar Tem mica que ela vai se empolgar Pode, 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 pode jogar se acabar a rebola Quando eu começar tu vai ficar sem a Então pode espinar que eu vou disparar Eu vou, eu vou, eu vou disparar Tem mica, tem mica Eu vou te lançar uma proposta Desce rebolando O teu pupo na minha Desce, 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 rebolando Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrado, hein cachorro Puti, puti, fazer um convite, eu sei que tu gosta Nesse movimento vou te lançar uma proposta Desce rebolando o teu popo na minha Desce rebolando o teu popo na minha Tô me preparando, toda me excitando Hoje eu tô gostando, não vem rebolando Peraí, peraí, muda o ritmo aí popo Desce rebolando, toda me excitando Hoje eu tô gostando, não vem rebolando Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando Vem rebolando, vem rebolando Desce rebolando, vem rebolando MC Reisina Voz É terremoto na cidade E aí é chavoso De sirena essa menina levada Quase que eu jurei quando ela me deu uma sentada De costa pra mim e de frente pra parede Eu não resisti quando ela chama Eu não macei, macei, macei Passagem já tá na minha cara Quero ver se tu é braba Passa a jota na minha cara Representa na sentada Vai safada, vai, 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 vai safada Passa esfrega na minha cara 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 DJ Naldo O bravo do bravo faz Mais uma que explodiu MC Reisina Voz Entendeu ou não entende? Eu não sei Nessa menina levada Quase que eu jurei quando ela me deu uma sentada De costa pra mim e de frente pra parede Eu não resisti quando ela chama Eu não macei, macei, macei Passa a jota na minha cara Quero ver se tu é braba Passa a jota na minha cara Representa na sentada Vai safada, vai, 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 vai Swing dos traquinos, manda pra elas bebê Ela é safada e não quer compromisso, é cachorrona e adora o perigo Toda ciltinha e se amarra nos valoca, fica instigada quando eu faço uma proposta Ou chega aí menina, brota na base, eu sei o que tu quer, tu quer fazer sacanagem E quando toma todas elas e solta, fica louquinha pra sentar com a Xota Brota, 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 brota com a Xota Swing dos traquinos, manda pra ela bebê Ela é safada e não quer compromisso, é cachorrona e adora o perigo Toda ciltinha e se amarra nos valoca, fica instigada quando eu faço uma proposta Ou chega aí menina, brota na base, eu sei o que tu quer, tu quer fazer sacanagem E quando toma todas elas e solta, fica louquinha pra sentar com a Xota Brota, 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 com a Xota Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É o daí, Playboy E é mais um ano, John Jones Não tem jeito É o trair a cara Dos toques pra trás, dos toques pra frente Tipo encaixada, só que agora é diferente Essa vai ficar na tua mente Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada, botada no cachorrão Toma, toma, tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada Ela vai na frente e eu vou atrás Ela vai na frente e eu vou atrás Tá com o não, vai Tá com o não, vai, vai, vai Tá com o não, vai, 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 vai Tá com a bunda, vai Tá com a bunda, vai, vai Vai, taca a bunda, vai, taca a bunda, vai, vai Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, 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 só botada Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão É o daí, Playboy! É o daí, é caralho! E é mais uma do John Jones, não tem jeito Ela vai na frente e eu vou atrás Taca bundão vai, Taca bundão vai, vai 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 Taca bunda vai, Taca bunda vai, vai Taca bunda vai, vai Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorro Toma, 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 tapa, tapa, fujão pro cachorrão Só botada, só botada, só botada, só botada, só botada Toma, 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 tapa, tapa joga o cachorrão E é mais uma do John Jones, não tem jeito Por essa, meu futuro esperava, mambaneirão na voz O caralho Olha, olha que coisa mais lenda, que coisa gostosa Quando passar na rua, com o shortinho da hora Com a blusa da hora, cabelo cacheado Às vezes fica liso, mesmo assim eu viajo Vou dar logo a ideia, pra ela se ligar E aí bebê, posso te empurrar? Deixa eu te empurrar Empurra, empurra, soca, 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 soca Empurra, soca, empurra, soca, soca Nome, acho que tá batendo, só calmo botando Fico de fato, ele vai penetrando Calma, garoto, tá mexicando Calma, garoto, tá mexicando Calma, garoto, tá mexicando Tocando, botando Fico de fato, ele vai penetrando Calma, garoto, tá mexicando DJ Naldo, o bravo do brega fã Chavoso no beat, mais uma que explodiu Olha que coisa mais lenda, que coisa gostosa Quando passar na rua, com um shortinho da hora Com uma blusa da hora, cabelo cacheado Às vezes fica liso, mesmo assim eu viajo Vou dar logo a ideia, pra ela se ligar E aí bebê, posso te empurrar? Empurra, empurra, soca, 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 soca Não me choque, empurra, soca, empurra, soca Não me choque, empurra, soca, empurra, soca Não me choque, tá blocando, seu cara voltando Ficou de fato, ele vai penetrando Calma, garoto, tá me achucando Calma, garoto, tá me achucando Tocando o botão, que tá botando, socando o botão Ficou de fato, ele vai penetrando Calma, garoto, tá me achucando Calma, garoto, tá me achucando Soca, empurra, soca, 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 soca Não me choque, empurra, soca, empurra, soca Não me choque, empurra, soca, empurra, soca, empurra, soca E se você ligar, vou mandar se fuder Maldito tempo aquele que eu perdi com você E se tocar de novo, não vou atender não Porque nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão Chora bebezão, chora bebezão Quem perdeu foi você, não vem pedir perdão Chora bebezão, chora bebezão Nóis tá tranquilo, tá solteiro no bailão Chora bebezão, chora bebezão Quem perdeu foi você, não vem pedir perdão Chora bebezão, chora bebezão Nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão ST Studio, borrada digital E se você ligar, vou mandar se fuder Maldito tempo aquele que eu perdi com você E se tocar de novo, não vou atender não Porque nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão Chora bebezão, chora bebezão Quem perdeu foi você, não vem pedir perdão Chora bebezão, chora bebezão Nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão Chora bebezão, chora bebezão Quem perdeu foi você, não vem pedir perdão Chora bebezão, chora bebezão Nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão Swing dos traquinos bebê, manda pra elas Por essa, meu futuro esperava Maneiro da voz É o abalo, daquele jeito, tá ligado, não é pai? Logo alguém ataca o fogo, então vou apagar Vou te levar pro barraco, pro barraco balançar E a putaria louca na favela vai rolar E a putaria louca na favela vai rolar Se eu fosse da paradão, então vento cheia de tesão Sei que você daí, galudão, mudaria a meter de montão Então me saca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô cheia de tesão Então me saca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô cheia de tesão Então me saca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô cheia de tesão Então me saca, me bota de lado, de lado, de lado, de lado Então me saca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô cheia de tesão Então me saca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô cheia de tesão Então me saca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô cheia de tesão Então me saca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô cheia de tesão A CIDADE NO BRASIL 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 Swing dos traquinos Deixa eu te falar que eu não tô de brincadeira Hoje a doideira a noite inteira não pode parar Se o vizinho chegar e mandar baixar o som Diz que o clima tá bom e mandar ele passear Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra sarrar Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra sarrar Eu vou sarrar, encaixar, sarrar, encaixar, sarrar, encaixar Eu vou sarrar, encaixar, sarrar, encaixar Eu vou sarrar, encaixar, sarrar, encaixar, sarrar, encaixar Eu vou sarrar, encaixar, sarrar, encaixar, sarrar, encaixar SP Studio, porrada digital Deixa eu te falar que eu não tô de brincadeira Hoje a doideira a noite inteira não pode parar Se o vizinho chegar e mandar baixar o som Diz que o clima tá bom e mandar ele passear Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra sarrar Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra sarrar Eu vou sarrar, encaixar, sarrar, encaixar Suídos tranquilos Música A dança o rio de amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Vai ser tudo porcaria, eu não vou te machucar Vou fazer daquele jeito que tu vai amar A nossa hora chegou, vamos aproveitar Eu prometo, meu amor, não vou me empolgar Bota, tire, empurra, encaixa, mas vai sem machucar Bota, tire, empurra, encaixa, mas vai sem machucar Bota, tire, empurra, encaixa, mas vai sem machucar Hoje eu só quero te dar Eu boto, empurra, encaixa, mas vai sem machucar Me perdoa, meu amor, se eu me empolgar Eu boto, empurra, mas vai sem machucar Bota, bota, tire, empurra, encaixa, mas vai sem machucar Hoje eu só quero te dar Completei os meus 18 e eu nunca dei Sempre quis sentar, desde que eu tinha 16 Mas mamãe e o papai não deixam eu sair Quando for botar, bota devagarinho em mim Bota, tire, empurra, encaixa, mas vai sem machucar Bota, tire, empurra, encaixa, mas vai sem machucar Bota, tire, empurra, encaixa, mas vai sem machucar Hoje eu só quero te dar Eu boto, empurra, encaixa, mas vai sem machucar Me perdoa, meu amor, se eu me empolgar Eu boto, empurra, mas vai sem machucar A gente só quer te dar Diretamente é Restorz Lofac Guilherme É o anônimo W-R-E-T-G-M É um sorriso de amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Vai ser tudo com carinho, não vou te machucar Vou fazer daquele jeito que tu vai amar A nossa hora chegou, vamos aproveitar Eu prometo, meu amor, não vou me empobar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Eu boto, empurro, encaixa, mas sem te machucar Me perdoa, meu amor, se eu me empolgar Eu boto, empurro, mas sem te machucar Bota, bota, tira, empurra, bota, tira, empurra, encaixa, bota Tira, empurra, encaixa, bota, tira, empurra, encaixa, bota Tira, empurra, encaixa, bota, tira, empurra, bota Mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Completei os meus dezoito e eu nunca dei Sempre quis sentar desde que eu tinha dezesseis Mas mamãe e o papai não deixava eu sair Quando for botar, bota devagarinho em mim Bota, 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 tira, empurra, encaixa, mas sem te machucar Hoje eu só quero te dar Boto, empurro, encaixa, mas sem te machucar Me perdoa, meu amor, se eu me empolgar, bota o empurro, mas sei que machucar Hoje só quero te dar DJ Naldo, o brabo do brega funk Dadá, boladão, baby, JS Tenta, tava de lado, cabelo indisfaçado, perfume importado e ela se aproximou Colou do lado e pediu um cigarro, aí entrou no carro e o clima esquentou Vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando De bagarinho que eu fui empurrando, eu fui empurrando, eu vou botrando Vai penetrando, vai penetrando De bagarinho que eu fui empurrando, eu fui empurrando, eu vou botrando Eu fui empurrando Dá a bola, dá o rio J.A.S Tenta Tava vagilado, cabelinho disfarçado Perfume importado e ela se aproximou Colou do lado, me pedi um cigarro Aí entrou no carro e o clima esquentou Vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando Te tá carinho que eu fui empurrando Eu fui empurrando, eu vou botrando Vai penetrando, vai penetrando Te tá carinho que eu fui empurrando Eu fui empurrando Vai penetrando Eu fui empurrando Eu fui empurrando Vai penetrando Eu fui empurrando Eu fui empurrando Vou te machucar, vem cá Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Sou fã dessa menina, que me faz delirar Me alucina, e eu não sei mais disfarçar Quando ela empina, não paro de olhar Então menina, hoje eu vou te botar Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Vou te machucar, 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 vem cá Vou te machucar, 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 vem cá Toma, 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 toma Ey, 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 yo Nada boladão Sou fã dessa menina, que me faz delirar E alucina, que eu nem sei disfarçar Quando ela empina, não paro de olhar Então menina, hoje eu vou te botar Vou te machucar, 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 vem cá Vou te machucar, 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 vem cá Toma, 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 toma Vou te machucar, 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 mach Tchau, tchau.